Três jogos sem vitória seguidos, mas o futebol apresentado lá em Salvador já deu uma reabilitação moral. A chance agora contra o América era o Botafogo ratificar todas essas mudanças que teve, inclusive na produtividade da equipe, e sair desse marado sem vitória? Boa tarde a todos. Como você falou, tivemos um volume muito grande na em Salvador contra o Vitória. Acho que nós tivemos as melhores chances do jogo. Faltou caprichar na finalização para a gente poder sair com resultado positivo. Mas a equipe suportou bem, teve equilíbrio, porque a gente vem procurando um equilíbrio dentro do nosso padrão de jogo quanto na competição. Como você falou, três jogos sem vitória. Agora a gente tem um jogo difícil sábado contra o América em casa. Mas eu tenho certeza do trabalho que a gente vem fazendo essa semana, trabalho intenso, treinando no horário, de acordo com o jogo. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo para a nossa equipe do estado de Curitiba. E o fato de estar nessa sequência sem vitória, como que o grupo está assimilando isso? E se chega a incomodar vocês, incomodar você que incomoda, mas dentro de campo chega a perturbar de alguma forma. Incomoda, incomoda. Não tem como. Ainda mais ali, a gente vem brigando ali. Ficamos brigando desde o começo, desde o final do começo ao final do primeiro turno, nas primeiras posições. vitórias ali. Você vê o campeonato está tão equilibrado que você ganha um ou você já está no dia 4. Você perde e já está em sétimo, em décimo, que é a nossa posição hoje. Então, acho que a gente tem que procurar o equilíbrio, é isso que a gente está tentando procurar na competição. Eu acho que se a gente quer conquistar um acesso, brigar nas primeiras posições ali, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? De vitórias, né? Passar um período com resultados positivos. Que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a vencer caminhada. Nessa nova formatação, tática, que o Marcelo Marinho empregou lá em Salvador, a gente sentiu que você teve um pouquinho mais de liberdade. Inclusive, no lance do tempo, foi você que fez o cabeceiro. E você não se conformou que o juízo não deu, porque foi tão nítido que a bola pegou a mão no adversário. Você está sentindo que você tem um pouco mais de liberdade de chegar no ataque? Sim, o Emerson passou comigo ali, né? Entrou o jogo contra a vitória, né? Ele me deu mais um pouco de liberdade ali para me atacar o espaço ali do lado direito, né? É aquilo, ele vem estudando os adversários, né? Acho que ele está montando o time de acordo com o adversário, né? Com as falhas que o adversário oferece, assim. E acabou ali o árbitro não dando pênalti, né? Acredito que foi pênalti claro. Que hoje a regra fala que bateu na mão e pênalti, né? Mas, enfim, já passou, já foi. Acho que desde a minha chegada aqui eu falei que eu ia ajudar independente da posição, jogasse aberto do lado direito, do primeiro, do segundo, do volante. Mas nessa posição que ele está me colocando hoje, eu gosto pra caramba. Sempre eu vou estar entrando na área, né? Com um elemento surpresa. Para a gente até chegar com um volume maior ali de jogadores de idade adversário. É importante. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo contra o América, né? A gente vem trabalhando bem, trabalhando forte aí. No sábado a gente faz um grande jogo e sair com resultado coletivo e afastar essa maré de três jogos sem vencer. Pode passar. Lá, a formatação do Botafogo teve a surpresa pra todos nós, que foi o Leonan, jogando ali como armador da equipe. O Leonan que, que ela, pela esquerda, já jogou na posição dos Júlios que iniciou sua carreira nessa posição. Mas a gente não contava, ninguém contava com essa possibilidade do Leonan ocupar aquele espaço ali, deixado pelo Murilo e até pelo Nath, que acabou ficando uma opção. O que que mudou pra vocês ali, com você, com o Lidão, com, desculpa, com o Pablo e com o Leonan do Lidão? Eu acho que surpresa pra vocês, mas pra nós jogadores não, cara. Eu acho que todo mundo vem trabalhando bem, todo mundo trabalhando firme, todo mundo procurando seu espaço, né? O Leonan se procura trabalhar todo mundo da mesma forma, né? Utilizando, fazendo trocas durante treinamentos, pra quando a oportunidade aparecer, o jogador, né? Tá preparado, né? Saber o que tem que fazer, né? Então, acredito que ele fez um grande jogo, né? Não só ele, como o Pablo, também, né? Que foram os dois jogadores que entraram ali no time. Acho que eles fizeram um grande jogo. Acho que o nosso time, nós fizemos um grande jogo. Só faltou o gol, né, cara? Que é o mais importante, né? Então, mas acredito que nós fomos uma evolução. Eu acho que agora a gente tem que manter essa evolução, esse equilíbrio, pra gente poder fazer um grande jogo no sábado, com o apoio do nosso torcedor, pra gente ser um estado positivo. Barro, ao vivo pro Jornal da IPTV de direção, essa semana cheia de trabalho, importante pra vocês nesse momento do campeonato? Considerando toda aquela agenda de um jogo, viagem, um jogo, viagem, um dia de treino só. Quão importante tá sendo essa semana pra vocês com a Reação Maria? Boa tarde. Semana boa, né, cara? Até porque o Emerson tá implantando a filosofia de trabalho dele, né? Então, é importante ter essa semana aberta, né? Ali, quando ele chegou, foi muito rápido, muito vídeo, mais na conversa, assim, né, pra gente tentar assimilar. Agora não, agora com essa semana cheia, a gente tava colocando em prática tudo o que ele vem pedindo pra gente. E eu tenho certeza, uma dedicação, empenho, entrega de todos. Nós vamos fazer um grande jogo no sábado. E aí E aí E aí